Olá, meu nome é Etienne Baldez e, além de coordenadora do curso de Pedagogia à Distância, sou professora na Faculdade de Educação, trabalhando com estudos voltados para a primeira infância. O curso de Pedagogia à Distância teve sua primeira oferta em 2007 na implementação da Universidade Aberta do Brasil, na UNB. Ele é oferecido pela Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, localizada no campus da C. Ribeiro. O corpo docente é selecionado por edital, sendo em sua maioria professores e professoras efetivos da Faculdade de Educação. Destaca-se a relevância educacional e social do curso de Pedagogia à Distância, considerando que ele permite que novos professores e professoras da Educação Básica, primeira e segunda etapa, possam ter formação de qualidade em uma Universidade Federal, perto de suas residências, o que proporciona a circulação do conhecimento pelo território brasileiro, além de Brasília, onde está a UNB. Considerando as formas de ingresso, o curso já teve cinco turmas desde 2007 até 2020. Os polos atendidos são Cavalcante, Alto de Santana, Cesarina, Anápolis e Alto Paraíso, sendo acrescidos para a próxima oferta formosa e carinhã. A Pedagogia à Distância propõe o grau de licenciado com titulação de pedagogo ao egresso que integralize o curso em quatro anos e meio, organizados em nove semestres letivos e cargo horário de 3.300 horas, incluindo as disciplinas obrigatórias optativas, as práticas como componente curricular, os estágios supervisionados e as atividades complementares. A presente matriz curricular do curso de pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Brasília está estruturada em três dimensões formativas. Primeira, educação, sujeitos, história, sociedade e cultura. Segunda, organização do trabalho docente e terceira, profissionalização do pedagogo, gestão, diversificação e sistematização do conhecimento. No projeto político-pedagógico do curso, é possível encontrar o escopo central, formar o profissional para a docência na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental em suas diversas modalidades e nos cursos de formação que exijam conhecimentos pedagógicos para atuar na gestão escolar e em espaços educativos não escolares e para o campo teórico investigativo da educação com compromisso ético, inclusivo, responsabilidade social e histórica, reconhecedor da diversidade humana, cultural, política, religiosa, étnico-racial e de gênero. Essa formação recebe o mesmo diploma dos cursos presenciais da Universidade de Brasília. Para maiores informações, acesse o site fe.unb.br e, enquanto coordenação, quero me colocar à disposição para qualquer esclarecimento e aguardo para conhecê-los e conhecê-las após o vestibular. Até breve! Sou a Aretuza e moro na cidade de Goiás. Me formei em 2016 no polo Vila Boa de Goiás, na modalidade à distância, EAD, através da Universidade de Brasília. Descobri esse curso através do boca a boca de vizinhos, coisas de cidade pequena. O curso tem a mesma grade curricular do que um curso presencial. Os professores estão sempre presentes. Hoje eu trabalho como professora na rede municipal. Sou coordenadora pedagógica da escola onde eu trabalho. E só que tenho a agradecer por essa oportunidade de estudar à distância, que para mim foi maravilhoso. O meu diploma é igual ao diploma de qualquer aluno do presencial. E tenho certeza que você que está aí pensando em fazer uma universidade, não perca essa oportunidade. Estude na UNB pela EAD.